A palestra de Paulo Nobre no Dia Mundial da Água destaca a importância das ações locais para mudanças globais. O climatologista, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ministrou uma palestra no Cine Teatro dos Barrageiros, na Itaipu Binacional, transmitindo a mensagem de que as decisões individuais têm o poder de impactar a vida de todas as pessoas. O evento integra as atividades da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu em celebração ao Dia Mundial da Água. Neste ano, a empresa abordou o tema A Água Nos Une e o Clima Nos Move, proposto pela Agência Nacional de Águas. A mudança climática vem alterar principalmente o ciclo hidrológico. Altera a temperatura, aumenta a temperatura. Fala-se muito de temperatura quando se fala calor. Mas para o Brasil, particularmente, o maior impacto da mudança climática é a alteração do ciclo hidrológico. O que significa isso? Nós temos períodos de estiagem prolongadas, que antes nós não tínhamos. E quando chove, a chuva é abundante, é imensa, causa deslizamento, inundações. Então, a mudança climática e água repercute para nós, no Trópicas, no Brasil, numa grande ameaça para a produção de energia, produção de alimentos, difusão de doenças em meios líquidos e secas prolongadas, como as que nós temos tido nos últimos dez anos, uma coisa sem precedentes. Nossa necessidade de conscientização hoje dos jovens que vão viver nesse mundo que está se tornando, é que as nossas ações, as nossas pequenas ações somadas, elas têm um grande impacto no ambiente, que atua de volta em nós, nas sociedades, tornando as nossas vidas mais e mais difíceis. Hoje a gente veio celebrar o Dia da Água, mas também a gente veio discutir, a gente veio analisar, a gente veio ver o que a gente pode fazer para manter o nosso elemento natural, um dos mais importantes do planeta, vivo, vivo, e que ele continue, a gente continue tendo acesso à água. Assim como o Paulo Nobre falou muito bem na palestra dele, que primeiro a gente tem que olhar para a gente, o que eu posso fazer. E aí a gente vai se encontrar com outra pessoa que tem o mesmo pensamento que a gente, que tem a mesma consciência que a gente. Então assim, primeiro sim, nós somos gotas, a gente olha para a gente primeiro, mas é juntos, é no coletivo que a gente consegue fazer a diferença. a gente vai ser...